Sabes bem que eu já não sou menino No meu corpo bate o coração latino As emoções andam bem à flor da pele Não me provodes com tua boca de mel Meu nome na tua boca Acende em mim o desejo Sabes disso mas és louca Pedes-me apenas um beijo Tu bem sabes que um só beijo Não mata em mim o desejo Há certos dias que é difícil segurar Esta loucura de viver para te amar De corpo e alma eu te juro minha flor Sou indomável só para as outras meu amor Meu nome na tua boca Acende em mim o desejo Sabes disso mas és louca Pedes-me apenas um beijo Tu bem sabes que um só beijo Não mata em mim o desejo Tu sabes bem que eu já não sou menino Que no meu corpo bate um coração latino As emoções andam bem à flor da pele Não me provodes com tua boca de mel Meu nome na tua boca Acende em mim o desejo Sabes disso mas és louca Pedes-me apenas um beijo Elvio Meu nome na tua boca Acende em mim o desejo Elvio Sabes disso mas és louca Pedes-me apenas um beijo Tu bem sabes que um só beijo Não mata em mim o desejo Elvio 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 Obrigado.